Mera, depois do vídeo da Maquespa que bombou na rede aí, ó, o pessoal pediu pra gravar mais um videozinho aí, então bora lá. Rodovia Presidente Dutra, KM273, sentido Rio-São Paulo, 5 dias parados, o presidente tá de birra, a Câmara dos Deputados Fich que tá trabalhando, o Senado tá ali aí a tudo, e o tempo tá passando. O presidente tá achando ruim reduzir o PIS, COFINS e a CID, que incide sobre os combustíveis, mas ele não tá achando ruim não deixar de cobrar os 2,5 bilhões que o Itaú deve em impostos ao governo federal. O governo não tá achando ruim não deixar de cobrar os quase 1 bilhão que a Heisen deve em impostos ao governo federal. Vejam só, logo a Heisen que explora os combustíveis no Brasil, que ironia. O presidente não tá achando ruim não deixar de cobrar os 2 bilhões que as organizações Globo devem em impostos ao governo federal. O problema tá nos combustíveis, no imposto que incide sobre os combustíveis. Deve ser por isso que a Globo tá produzindo fake news aí, dizendo que a greve acabou. A greve não acabou não, eu tô aqui desde segunda-feira, já vai fazer 5 dias que estou aqui. Eu tô achando que essa pauta dos caminhoneiros tá muito branda, tá muito leve. Já pensou, senhores políticos, se os caminhoneiros inventarem de reivindicar o voto impresso nas próximas eleições? E se por um acaso os caminhoneiros reivindicarem a queda do governo? Já pensou se os caminhoneiros reivindicarem, clamarem por intervenção militar? Será que o povo apoia? Lembre-se, senhores políticos, segundo a Constituição Federal, diz que todo o poder emana do povo. E o povo, nesse momento, está com os caminhoneiros. Portanto, acho melhor botarem as barbinhas de molho, darem um passo atrás, recuarem. Que a pauta dos caminhoneiros tá bem mais leve, a pauta dos caminhoneiros tá bem menor do que aquilo que eles podem conseguir. Hashtag fica a dica.